Papo reto! E como conhecimento nunca é demais, nós vamos conversar agora sobre o dezembro vermelho e a prevenção contra as ISTs. Quem vai nos passar todas as informações é a médica ginecologista e especialista em sexualidade, doutora Graziella Reck-Artico. Ela está ao vivo com a gente pelo Google Meet. Boa noite, Graziella, e muito obrigado desde já pela sua participação aqui no Sala de Aula News. Boa noite, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. É um enorme prazer estar aqui. Grazie, vamos começar então, né? Falar em educação sexual é um tabu para a sociedade. As infecções sexualmente transmissíveis, então, se tornam algo distante das pessoas. Graziella, por que devemos falar mais sobre isso? Sim, então já foi lançado o dezembro vermelho e tem a sua extrema importância para quê? Para lembrar, não somente no dezembro, mas de nos cuidarmos. E além de usar os preservativos, que é de extrema importância, seja ele o masculino ou o feminino, lembrar de, pelo menos uma vez por ano, realizar todos esses exames, então. E, Graziella, tu poderia explicar para a gente, né, de uma forma bem fácil de entender, qual a diferença entre o HIV e a AIDS? Então, assim, o vírus se chama de vírus da imunodeficiência humana, então, é o HIV. Ter o vírus não necessariamente significa já estar com a síndrome, que é a AIDS. Então, é totalmente diferente. Em 1º de dezembro, é o Dia Mundial de Combate à AIDS, né? Uma pessoa que contraiu a doença, ela pode levar uma vida normal, né? Tu consegue explicar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim. Então, o que é importante? Todos nós, sexualmente ativos, e até mesmo quem veio de uma gestação, talvez que a mãe era soropositiva, tem que realizar os exames. Tendo realizado os exames, que caso foi detectado, então, um HIV positivo, eu vou passar a fazer avaliação e acompanhamento com o médico especialista ou infectologista. Eu vou controlar a minha carga viral e, por vezes, ela pode até ficar zerada, indeterminada. E eu, sim, consigo, através do tratamento, ter uma qualidade de vida e uma sobrevida natural e normal. E quais seriam as formas de transmissão, então? Então, as principais formas de transmissão são o próprio ato sexual, seja esse ato sexual, então, com penetração, que nós chamamos de coito. Então, é penetração anal, vaginal e até mesmo sexo oral. O uso de objetos pérfuros, cortantes, por exemplo, uma seringa, uma agulha, que tenha sido usada por alguém contaminado e, principalmente, a transmissão vertical, que é, no caso, da gestação da mãe transmitindo para o filho. Raramente, hoje em dia, já não existe mais, por causa dos exames e do cuidado, nos casos de transmissão sanguínea. E o tratamento, então? Como funciona? Então, perdão, a transmissão sanguínea, nesse sentido, eu estou me referindo numa transfusão de sangue, tá? O tratamento, então, existem dois tipos, na verdade, de tratamento. Eu posso fazer uma profilaxia pós-exposição, então, por exemplo, no caso de um abuso sexual, uma vítima de um acidente com pérfuro cortante de uma pessoa contaminada ou de uma relação sexual desprotegida, desprotegida, eu posso, sim, recorrer a um serviço de saúde especializado e fazer a profilaxia, que é antes de eu ter as manifestações, então, a transmissão propriamente dita do HIV. Esse atendimento deveria ser realizado o quanto antes, idealmente em até duas horas após a exposição, mas podendo demorar até 72 horas. Então, isso seria o quê? A proteção pré-exposição. Então, já tive o contato. Tive o contato, não sei em que momento. Já tenho um HIV positivo, então, eu vou iniciar o tratamento. Esse tratamento é feito de diversos esquemas posológicos, diversos antifetrovirais, sendo acompanhado, então, a carga viral e os exames laboratoriais. É, nós focamos bastante no HIV, né? Porém, todas as ISTs, elas exigem cuidados, né? Exatamente. Exatamente. Então, nesses casos, então, de uma exposição sexual não protegida, num caso de violência sexual, caso de abuso, o que a gente protege, então, previne? O HIV, a hepatite B, nesse caso também, por vezes, a clamídia, que é uma infecção sexualmente transmissível, e a sífilis. Outras infecções, como o gonopéia, também são usadas nesse esquema de prevenção. Lembrar também, hoje em dia, que já existe a vacina e todos os cuidados importantes também de prevenção de HPV, que é o principal causador de câncer do colo uterino. Grazi, de quanto em quanto tempo é preciso realizar os exames para garantir que está tudo bem com a gente? Olha, essa pergunta é bem difícil a resposta. O mínimo preconizado seria uma vez por ano, tá? Por exemplo, porém, se eu tive uma relação sexual com parceria desconhecida, e eu brinco, toda parceria perante nós é desconhecida, eu posso estar dentro de um relacionamento estável, mas não conhecer realmente meu parceiro. Então, assim, ou num caso de violência, de abuso, de algum pérfuro cortante, principalmente para equipes de saúde, esse exame deve ser feito a cada três meses. Muito bem, né? O pessoal tem que ficar atento, então. Três em três meses. É. Então, a recomendação é anual para toda pessoa que já teve o seu contato e vivência sexual, em caso de situações de risco. Então, eu sempre vou objetivar a prevenção, no caso, a profilaxia da doença, e eu vou fazer múltiplas testagens. Voltando a falar um pouquinho de HIV, de AIDS, né? O Brasil, ele é referência no tratamento da AIDS. Por isso, eu acho que nada de vergonha, né, doutora? Tem que ir em busca do tratamento. Sim. Eu solicito para todas as minhas pacientes e pacientes, independente, eu brinco da faixa etária, e do nível de parceria anualmente. É muito tabu ainda nós falarmos de sexualidade, falarmos de doenças. A gente tem observado também o HIV já, né, vem tendo um controle, se compararmos a década de 80, os demais anos. Mas a gente está tendo uma explosão de casos de quê? De sífilis, em que era uma doença conhecida lá no seu passado e que surgiu com bastante força. Que o preservativo também gera, né, a sua proteção, a prevenção. Pois é, Grazi. Por isso que campanhas como o Dezembro Vermelho se tornam imprescindíveis, né, para a sociedade, para a comunidade. Exatamente. Então, o dia 1º de dezembro foi lançado, né, por volta da década de 80, e agora se estende por todo o mês de dezembro, Dezembro Vermelho. Mas o nosso objetivo é o quê? O cuidado geral de saúde, falar em prevenção, deixar que o ato sexual, que esse contato, seja uma verdade velada, um sigilo. Não, nós temos uma sexualidade, independente do grau de parceria, e nós temos que cuidar, sim, da nossa saúde sexual. É, preconceito é algo que existe muito, né. Tu consegue explicar para a gente, né, na tua visão de médica, por que existe tanto preconceito ainda, tanto nessas questões de sexualidade, educação sexual nas escolas, e propriamente ao HIV, né? Exato. Então, assim, hoje em dia a gente fala que toda escola tem que ter uma abordagem em saúde sexual. E saúde sexual não é somente nós conversarmos num planejamento familiar, evitar uma gravidez não desejada, e prevenção de doenças. É ensinar o menino, a menina, a adolescente, que vai se tornar uma mulher e um homem, aos seus cuidados de saúde, de higiene, prevenção de outras doenças, né, ginecológicas e urológicas. Então, no momento em que a pessoa se permite, conhece o seu corpo, e tem abertura para falar sobre ele, nós vamos tirando esses tabus. A sexualidade deixa de ter um temor, deixa de ser algo vergonhoso, como já foi há décadas atrás. E ela é nossa saúde. Muito bem, isso aí. Grazi, a gente está chegando no fim da nossa conversa. Eu queria que tu deixasse uma mensagem, tu como médica, né? Deixe uma mensagem para as pessoas sobre o cuidado com as ISTs, e também de toda a sua vida sexual, né? É, então eu sempre falo, o importante é tu te permitir, permitir conhecer teu corpo, permitir se respeitar. O que é se respeitar? É não fazer nada que não seja consentido por ti, e se cuidar. O se cuidar é o se amar, o se tocar, e fazer os exames preventivos anualmente. Muito bom, muito obrigado, Grazi, pela tua participação aqui no Sala de Aula News. É sempre muito importante a gente esclarecer essas questões com a sociedade, tá? Muito obrigado, um abraço. Outro beijão a todos. Tchau. Tchau.